Um pré-jogo diferente, eu trouxe aqui algumas camisas que nos lembram como essa camisa é gigante e é o que a gente precisa fazer amanhã contra o Real Madrid. Então vem comigo para esse pré-jogo de Liverpool contra o Real Madrid, o jogo de volta das quartas de final pela Champions League. Vem virada por aí! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nilo Santos, um prazer estar com você mais uma vez aqui no Caminhantes Vermelhos. Muito obrigado por estar sempre aqui conosco. De início, de primeira coisa que eu quero fazer, agradecer a vocês. Chegamos a 800 inscritos no canal aqui. Estamos rumo aí ao nosso lema, nosso objetivo de mil inscritos. Conto com cada um de vocês espalhando aí o nosso canal por essa internet, por suas redes sociais. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Isso aqui só é o que é, porque nós estamos fazendo isso juntos, beleza? O que eu quero falar com vocês também é o seguinte, assina o canal. Assina o canal, assina o canal se você está aqui, alguém fez alguma propaganda para você, você viu no Twitter, você viu, sei lá, como é que foi que você viu isso. Assina o canal, deixa o seu like, você ajuda a compartilhar esse vídeo com muita gente. Verdade, só o like que você dá, o YouTube já joga para outras pessoas que se interessam pelo mesmo assunto. Lógico, o nosso Liverpool, Champions League, futebol europeu e tudo mais. Beleza? Espero que você esteja aí feliz de estar conosco, porque nós estamos esperançosos para esse jogo de volta. Ah, como assim, Neely? Aquele jogo ridículo da terça-feira avançada. Sim, foi um jogo muito abaixo, mas o que a gente tem que colocar a cabeça no lugar hoje é o que o Liverpool precisa fazer para o jogo de amanhã. O Liverpool precisa? Ah, o Liverpool precisa é fácil, dois gols ou mais de 4x1. Cara, não. O Liverpool precisa, como disse o Klopp hoje na entrevista, acabei de assistir a entrevista dele aqui, fiz esse pré-jogo um pouco mais tarde, propositalmente, para assistir essa entrevista coletiva do Klopp. E o Klopp foi sensacional, fantástico, como sempre. Precisamos jogar como nós mesmos. É isso que a gente precisa. A gente falou aqui na live pós-jogo de Liverpool 2, Aston Villa 1, que nós precisávamos jogar como nós mesmos. Nós precisávamos pegar essa camisa aqui e colocar ela em campo para ela pulsar naquele estádio, que infelizmente estará vazio. Mas, ainda assim, é o nosso estádio. As noites europeias podem muito bem reviver esse time e trazer ele de volta para os maiores níveis possíveis e a gente consiga o nosso objetivo. Acima de tudo, ganhar com hombridade, jogar com hombridade, jogar com a nossa alma de Liverpool em campo. Por isso eu trouxe aqui Gerrard, trouxe aqui o Van Dijk, trouxe essa camisa aqui, que é uma das mais icônicas para mim. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, não é o Liverpool do Gerrard, não é o Liverpool do Van Dijk, é o Liverpool, sabe? É isso que a gente precisa trazer, o Liverpool, que a gente não precisa se escorar em jogador nenhum. A gente falou sobre isso aqui na live e eu falo novamente aqui no pré-jogo. Então eu espero que você entenda isso, porque nós vamos para a escalação agora. E a escalação, claro, nós temos os nossos jogadores preferidos, mas acima de tudo, sempre com isso na cabeça, nós precisamos jogar como nós mesmos, foi o que o nosso técnico disse, eu concordo plenamente com ele. Precisamos ganhar o jogo e depois ver se esse resultado vai ser suficiente para o nosso objetivo de passar de fase. Beleza? O que a gente não aceita, o que a gente não quer é um jogo apático, é um jogo esquisito, um jogo que não é Liverpool. É isso que a única coisa que a gente não quer para amanhã à noite em Anfield. O jogo às 4 horas da tarde em Anfield. Então vamos lá para o que a gente espera para que seja esse time titular do Liverpool. Eu vou explicar porquê, vem comigo. Tá aí, Alisson no gol, Arnold na direita, Kabaki, Philips e Robertson. Essa é a minha zaga-zaga normal do Liverpool. Muito cuidado a nossa linha de zaga com os contra-ataques do Real Madrid. O Real Madrid provavelmente não vai jogar tanto com a bola, a bola vai ser um pouco mais nossa nesse jogo. Então eu espero que a nossa zaga fique muito atenta aos estocados ali do Vinícius Júnior, do Ascensio, do próprio Benzema, para que nós não tenhamos nenhuma surpresa ali de velocidade, de bola nas costas. Cobertura do Arnold vai ser muito interessante, principalmente por causa desse meio. Eu escolhi esse meio pegador, Fabinho, Thiago e Milner. Por que o Milner, Nilo? Por alguns motivos, o Milner, a gente precisa de um capitão em campo. Um capitão que seja realmente uma voz dentro do campo para com o juiz, para com os jogadores nossos, para com os jogadores adversários, para com os jogadores que estejam do lado de fora tentando apitar o jogo, como aquele canalha do Sérgio Ramos fez no primeiro jogo. A gente precisa ter uma presença de imposição em campo. Infelizmente não temos o Henderson, que seria o cara perfeito para isso. Outro cara que pode fazer isso muito bem também é o Robertson, mas ele está muito abaixo aí na fila que os jogadores escolhem de capitão. Então, Milner no meio campo. E outra coisa também, Milner e Fabinho caracterizam o meio campo de muita pegada, de muita pressão, de muita abafa no outro time, e é isso que a gente precisa. Não podemos dar espaço para o Kroos, dar passes maravilhosos como ele deu naquele jogo de terça-feira passada. Modric da mesma forma, e o próprio Casemiro tem que se sentir muito ameaçado, porque o meio campo deles é a maior arma, gente. A zaga deles está toda desfalcada. O Lucas Vazquez, que é uma improvisação, está fora do resto da temporada. Eles vão vir, nem sei como, com a linha de defesa deles. Então, o meio campo com muito pressing para que a gente possa liberar o Arnold para apoiar pela direita, o próprio Robertson também, e esse meio campo faça um balanço ali, cobrindo as laterais, à medida que eles forem subindo, para que não tenhamos, como eu falei, surpresa ali com o Vinícius Júnior atrás. Então, por isso, esse meio campo meu, com o Thiago um pouco mais solto, para poder fazer esse balanço de passe aí, que é muito característico dele, que a gente vai estar pressionando, então a gente precisa acionar o Arnold, o Robertson, Salah, o Jota e o Firmino, como vocês estão vendo aí no ataque. Ah, e vamos para o ataque. Jota, Firmino e Salah. Mané no banco? Sim, Mané no banco. Essa é a minha opção, porque o Firmino jogou muito bem contra o Aston Villa, e nos lembrou do tanto que ele pode ajudar nessa armação, e a gente vai precisar muito dessa armação contra um time que vai ficar um pouco mais defensivo, e o Firmino também ajuda muito, mas muito no pressing, a hora que a gente perde a bola ali naquela primeira pressão para tentar recuperar rapidamente. Então eu entendo que o Firmino é a melhor opção, e acho que o Firmino está se embabando para fazer um ótimo jogo de Champions League contra o Real Madrid, para poder simplesmente colocar de novo o seu jogo em pauta, né? Porque o Jota veio e abafou muito, o Mané quem está abaixo agora, e aí deixa o Mané para uma possibilidade, talvez se a gente precisar de colocar os quatro na frente, para fazer um abafo maior no final do jogo, ou no segundo tempo, alguma coisa assim. Esse é o meu time, repetindo, o Alisson, a Arnold, o Cabac, o Phillips e o Robertson, Fabinho, Milner e Thiago, e na frente Jota, Firmino e Salah. Eu quero saber agora, meu amigo, o seu time. Quero saber o seu time para esse jogo de amanhã. Coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo o que você acha também dessa questão toda que a gente conversou no começo, a respeito do que o Liverpool tem que ser em campo. Nós não teremos nossos torcedores, infelizmente, é o nosso maior desfalque nessa temporada. Posso dizer para você que eu estaria extremamente esperançoso e quase certo da virada em Enfield se o nosso torcedor estivesse lá. Acredito que vai ter um pandemônio ali ao redor de Enfield, a torcida vai para a rua, a torcida vai fazer um rebuliço ali recebendo o time, porque na Inglaterra está um pouquinho melhor que aqui no Brasil, já estão bem mais avançados nessa questão toda da pandemia. Claro, não está liberado ainda as saídas de gente para a rua e aglomerações. Porém, infelizmente, no quesito de saúde, eu acho que vai ser desobedecido isso, porque a torcida vai sim para a rua, vai fazer uma pressão, vão tentar fazer algo durante o jogo para que dê aquele sinal, tipo, estamos aqui, joguem por nós. Não sei o que será, mas acredito em alguma surpresa desse tipo. Eu acho que nós precisamos trazer atmosfera. O Klopp também falou sobre isso na entrevista. Precisamos fazer a nossa atmosfera, infelizmente, sem os torcedores, mas precisamos fazer. Para isso, nós contamos com o Robertson em alta, Arnold em alta, Milner com a presença muito forte de liderança em campo, Fabinho dominando meio campo, Thiago com passes maravilhosos e o nosso trio de ataque inspirado, como sempre. Então, tomara que a gente consiga, mas eu já deixo aqui desde já. Não é uma mensagem pessimista, tá? O que eu espero do Liverpool é um Liverpool jogando como o Liverpool. Se for 2x1, se for 1x0, se for 2x2, 3x1, for para os pênaltis, a gente perder. Cara, se a gente jogar como o Liverpool, me darei por satisfeito, porque a gente sabe todo o contexto que envolve essa temporada, todas as dificuldades que nós temos. Ah, mas o Real Madrid também tem. Tudo bem, mas eu não estou aqui para ficar me preocupando com o contexto do Real Madrid. Me preocupo com o contexto do Liverpool e entendo. Só não gostaria de um time apático, de um time que eu visse que não estivesse representando essa camisa como esses caras aqui representaram, no caso do Jared, e o Van Dijk representa até hoje, como essa camisa que está aqui mais atrás de mim pulsou várias vezes dentro de Anfield, derrubando gigantes que pareciam intransponíveis. Você está aqui, provavelmente você conhece a história do Barcelona, mas tem muitas outras para trás de gigantes que foram derrubados por essa camisa. Não por nome A, B ou C, mas por essa camisa aqui. E é isso que a gente espera amanhã no jogo contra o Real Madrid. Beleza? Espero que você tenha gostado desse pré-jogo. Assine o canal se você não assinou ainda. Curta o vídeo, toque o sininho aí para você receber todas as notificações. Amanhã eu quero te chamar aqui e te convidar. 19h30 tem live pós-jogo com todo o resultado do que será que aconteceu entre Liverpool e Real Madrid e todas as outras quartas de final que vão ter sido definidas e definidas também as semifinais. Beleza? Queira Deus que nós estejamos aqui comemorando mais uma virada sensacional, uma recuperação do time, uma superação de cada um. Tomara. Mas se não, ainda estaremos aqui, ainda estaremos contigo, porque eu tenho certeza, essa camisa vai estar presente lá dentro de Enfield amanhã às 16h e estaremos lá com ela, mesmo de longe, mas levando todas as nossas energias. Beleza? Um abraço, espero que você esteja feliz e contente e esperançoso, porque é isso que nós precisamos também. Afinal, aqui você não caminha sozinho.